Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like que mais não falou fui, brincadeira mano, já deixa o like, esquece do canal, ativa o sininho, é o seguinte, hoje vai ter o recrutamento aqui da polícia civil, vai ter recrutamento, tem esses 6 trouxas aí que a gente vai testar hoje, pode ter safado aqui, querendo se implementar na civil, com, tá ligado, algum bandidinho, mas hoje o teste vai ser rigoroso mano, os caras falaram que vai ser um teste bem bravo mano, então deixa aquele likezinho aí, escreve no canal, ativa o sininho, deixa eu ver que está tudo certinho aqui, é, em quanto tempo a gente vai começar esse teste aí? Tá, tá certo, 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos, correto, pensei que ia ter que dar um tapa no ouvido de cada um ali, então vamos esperar 6 minutos, a gente vai começar o teste com eles ali, a gente tem que começar isso aí logo guys, porque se fica só nós 4, fica difícil de fazer as coisas, então vocês já estão vendo aí que vai ter o teste, já tem umas pessoas aqui que vai tomar conta dessa delegacia aqui debaixo, lá em cima, só vai as pessoas que a gente selecionar os melhores daqui debaixo, tá entendendo? Então não vai entrar direto lá em cima não, pra conversar com a gente, demorou? Porra, que chatíssimo, no localização. Fala aí, rapaz, tá de 12 aí mano, vai que, vai derrubar uns passarinhos aí com esse aí? É... Cara, é esse aí, é aquele cara de preto ali mano, paradão ali, só que... Quem é aquele cara ali atrás ali, paradão de preto ali? É o magistrado. É o magistrado. Ele vai acompanhar isso aí? Só a primeira parte só, antes da quebradeira. Ah sim, entendi, antes da quebradeira. Alguma autoridade? É, autoridade, provavelmente deve ser o juiz aí, alguma coisa. Magistrado, né? Magistrado pode ser qualquer coisa, né? É, então. O cara não foi específico, mas tá de boa. Cadê o... Cadê o careca? Rapaz, é, ele tá vindo aí já. Demorou, demorou. Deve ser o tempo aí que vai chegar, faltam as 3 minutos aí pra gente começar aqui o teste com esses trouxos aí. Vamos ver se alguém vai passar aí. Vamos ver, vamos ver, guys. Vamos esperar. É o quê? Só tem bizonho aí ou não? Ou não? É, tá aparecendo, vamos dar uma olhadinha ali. Vamos dar uma olhadinha ali. Vamos dar uma olhadinha na cara deles. Boa tarde, senhores, boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde, boa tarde. Espera aí, vamos lá. Boa tarde. Tá todo mundo ali atrás. Tá surdo, rapaz? Isso é surdo? Boa tarde. Desculpa, senhor. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Tá surdo, rapaz? Ih, esse aqui tá surdoinho. Será que vai ficar aqui já? Esse aqui? Vou... Depois eu vou passar o cotonete nele, hein? Tá ouvindo, cidadão? Boa tarde. Boa tarde. Achei que ia ter que passar o cotonete no seu ouvido. Se fosse uma prova, todo mundo já tinha reprovado. Que é bom dia, seus trouxas. É dia ainda, né? Tarde. Presta atenção nas paradas aí, hein? Hoje, hein? Põe só um testezinho embaixo com vocês aí. Parece trouxa, mano. O negócio é dia ainda, mano. Tá nove horas da manhã. Tá vendo como é que é o raciocínio lógico dessas antas que tá aí, né? É. Tá sempre bem difícil hoje, tá entendendo? Pra selecionar os melhores aí, rapaz. Tentar fazer pressão pra deixar só os melhores aí, né? Exatamente, exatamente. Vamos esperar aí. Vamos esperar começar isso aí, então. Sim, sim. Então, guys, vamos começar isso aqui logo. Isso é o testezinho embaixo com os caras ali, né? Eu que vou fazer esse recrutamento não, ó. Os caras. Eu vou ficar olhando, mano. Já volto com vocês aí, na moral, velho. Eu sou foda, velho. Na moral. Não. Então, Barbosa. A gente pode ir. Opa. Positivo, senhor. Como é que a gente vai começar esse teste aí? A gente vai fazer a parte de teoria aqui, por enquanto. Entendeu? Sim. Aí depois a gente vai lá pro meio do mato. No norte, lá. Eita, pô. Calma aí, mano. Assim, meio do mato, rapaz. Nossa, fica melhor isso aí. Tá me estranhando, pô? Mas é sério. A gente vai fazer a parte teórica aqui com o pessoal. A questão do código penal. E vai fazer um grupo aqui com eles, entendeu? Porque eles têm que ter estudado o manual de conduta, né? É, tem que seguir o manual de conduta e jogar o código penal novo, entendeu? Vou até ver aqui a questão do código penal. Deixa eu ver se tá aqui já. Deixa eu ver se tá aqui já. Deixa eu ver se tá tendo esse código penal. Beleza. Nem ele sabe e os caras tem que saber, tá ligado? E isso aqui é o que acontece no mundo hoje em dia, guys. Nem os caras que deveriam saber sabem, mas os caras que vão entrar tem que entrar sabendo, velho. É isso, mano. O senhor já mandou pra todo mundo, Barbudo, o script da sua mente aí? Tô mandando aqui, tô mandando. Caralho, esse negócio do mato vai quebrar aí, mano. Não sei o que esses caras vão fazer, mano. E esse magistrado aí é juiz, cara? É juiz, é juiz. É juiz, é. É o Veras. Conheci ele agora e a pouco. Eu tentei apresentar ele pro senhor. Vamos ali, vamos ali. É bom a gente ter uma amizadezinha com o juiz aí. Vamos ali conhecer o magistrado ali, ó. É que faz mágica, tá ligado? Magistrado. Vamos conhecer ele aqui. Doutor juiz, tudo bom com o senhor, meu querido? Acho que... Doutor? Acho que virou segurança. Acho que ele tá meditando, né? É positivo. Opa, posso silêncio. Opa, senhor. Opa. É, eu acho que ele é o Goku. Vamos lá. Ele tem muitos poderes na Terra. É isso, é isso. Deve ser o Goku. O cara não sumiu do nada, mano. Que porra, cara, mano. Vamos ver o que esses caras estão falando aqui. Pode começar aí, vamos começar. Vai, recém-lhe aí, mano. Vou no baixo assim. Ah, cara. Não é que tem um heliponto aqui atrás. Deve ter subido agora. Ah, tá. Senhores, sejam bem-vindos ao primeiro recrutamento da polícia civil. Positivo? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor, né? Saiba que... Aqui a gente não vai tolerar a bizonhice, entendeu? Positivo? Sim, senhor. Positivo, senhor. Não vamos tolerar a corrupção aqui dentro, senhores. Entenderam? Sim, senhor. Seguinte. Vamos começar aqui da esquerda pra direita. Positivo? Positivo, senhor. Meu nome é Duke, senhor. Duke, né? Você vai ser o 01. E esse senhor aí, senhoradão? O 02 aí? Senhor e vermelho aí. Você é maconheiro ou 02? Negativo. Eu tomei o banho de piscina aí. Banho de piscina, 02? Você tá de brincadeira comigo. Não, não. Na real, foi no Rio, na real. Ué, ué, ué. Tá mentindo aí, ô Steve? Você tá mentindo. Ué, mas calma aí. Ele falou que era piscina e agora é piscina de novo? Não, ele falou que era Rio, agora é piscina e depois é piscina de novo. É porque é muito poluído. 02, o senhor tá achando que alguém aqui tem cara de idiota, 02? Negativo, negativo. O cara, mano. O senhor tá fazendo o instrutor do senhor de idiota, 02? Negativo, negativo. Entendi, 02. Seguinte, qual o nome do senhor, 02? Escobar. É o atrasadinho aí, viu? É o atrasado, né? Beleza, pode ficar tranquilo aí, só pagar 45 aí. Até quanto, senhor? Tá surdo, 02? É 45, pelo amor de Deus. E você, 03? Qual o senhor é? Eu, Butchers. Rafael? Isso, eu sei. E você, 04? Eu achei que era aquele Jair Escobar, eu acho. Ah, não, é Jair Beramá, velho. Nada a ver. Beleza, o 05 aí. Mateus Medina. Mateus Medina, positivo. E o 06? Felipe Santos. Ué, é o 206 que tem aqui nesse negócio? Qual o nome do 06? Felipe Santos. Tem 206 aqui, porra? Eu tô perguntando... Acho que os caras não sabem como é que é a numeração, não. E nesses caras dando cana em alguém? Beleza. O 05? Mateus Medina. O 05, tem certeza que você é o 05 mesmo? Nossa, afirma, tio. Positivo, e o 06? Opa, senhor, chegou pra ter, meu filho. Peraí, peraí, o que é isso aí? Tá cansado, meu querido? Você tava onde? Tava correndo? O que você tava fazendo? Eu tive um AVC, eu tive um AVC muito forte. AVC, você tem um médico? Qual é essa idade? Tem que ir no médico lá. Você tá no lugar errado, aqui no hospital, não. Pelo amor de Deus, hein, delegado. Tá achando que é um hospital aqui, o cidadão. Senhoras e senhores, não vou dizer que, não vou saudar muitos senhores, porque aqui vocês não são bem-vindos. Como o instrutor já disse aqui, a gente não tolera corrupção. Cuidem do espírito dos senhores, porque os seus corpos já nos pertencem, ok? Porra, ela é bope aqui, mano? E digo mais, seu 06, pela confusão que você fez com o nosso instrutor aqui, paga 20 aí pra dar uma oxigenada no cérebro aí, pra dar uma subida pro sangue e pra cabeça aí. Vai, pro chão. Seu 06, pelo amor de Deus, seu 06. Mas você é o sétimo, cidadão. Meu Deus do céu, velho. Tem que aprender a contar. Assim que vocês querem entrar com uma força investigativa, ou cidadãos? Oito, 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 oito. Dessa forma, começa a vergonhar com essa vergonha que se faz a vida, a gente passar o mesmo por de Deus, em frente aos instrutores dos senhores e dos senhores. Então eu vou deixar esse vídeo aqui, que se dá, né? Uma vez vocês vão ver isso na vida, velho. Bom, digo mais. Quero dizer, hoje já prepara o convênio médico dos senhores, vocês vão pro hospital, certo? Primeira parte que a gente vai fazer a teoria. Segunda parte, vamos levar vocês pra um campo de treino ali legal, que vocês vão gostar muito. Vai sair sujo, vai sair quebrado. E a minha preocupação com os senhores é mínima, ok? Oita, cara. A gente vai selecionar a dedo. Eita. Muitos candidatos aqui. Como eu falei pra vocês, é ele que tá ali, o delegado, porque eles vão ficar tudo aqui, nessa aqui de baixo. Então é outro delegado aqui embaixo. Eu quero corrupto na minha DP. Aí lá em cima vai os melhores lá pra cima. Se tem passado militar, se tá em alguma força policial, se tem histórico de corrupção, eu vou achar, pode ter certeza, e vai sair fora daqui, entendeu? Certo, todo mundo aí, vamos puxar a sériezinha de flexão pra todo mundo ficar bom, naquela oxigenada boa. Trintinha todo mundo aí, puxão. É pra contar alto, viu? O que o cara roda de moto aqui? Os caras rodeando de moto. Que contagem foi essa? Vocês ao menos conseguem fazer um trabalho em equipe de contagem, fazer uma contagem de 0 a 30, todo mundo... O cara desceu da moto ali, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Esse cara paradão ali, mano. Tá metendo louco, caralho. Os senhores também ouviram um disparo aí, ou foi impressão minha? Eu não ouvi. Do 01 ao 08. Dá um passo à frente, se apresenta, nome completo pra todos os instrutores e fala porque que você quer estar aqui dentro. Seu 01, você vai ficar rodando, seu 01? Meu Deus, isso aqui tá parecendo um circo, velho. Seu 01, a atividade é simples, seu 01. Você vai dar um passo à frente e se apresentar pros seus instrutores e dizer o porquê que você quer estar aqui na nossa força. Opa, é aluno Escobar Medellin, se apresentando aos superiores aí. Quero tentar deentrar aí a corporação aí, porque eu sempre tive vontade de prender os belinhantes aí que fazem merda por aí. Senhor Escobar, se o senhor tá com cãibra, tá sentindo alguma dor na perna, o senhor não consegue parar quieto na nossa frente, senhor Escobar? Perdão, perdão. Não, não, isso aqui é coisa mais ridícula que eu ouvi. O cara ficou rodeando como um palhaço, velho. Não, não, isso aqui é audição mesmo. Você tem problema de ouvido? Não, não, é pra escutar melhor mesmo. Pô, você tem um problema, pô. Você quer que a gente grita no seu ouvido, pô. Não tem problema, não. Doutor, o que que eles estão prestando continência aí, doutor? Nunca vi policial civil prestar continência? Tá assim, pô. Eu pensei que eles estão retando no exército. É, mas, pelo amor de Deus, não tô entendendo isso aí não. Vai, meu querido, qual a função da polícia militar aqui? É, investigar as operações aí. A polícia militar investiga, meu querido? A polícia militar investiga, Cezar? Os caras continuam, mano. O civil investiga. O senhor sabe o básico da polícia civil, Zero? O seu básico. Fala pra nós aí. O básico é fazer investigações aí, quando tiver tudo aí em mãos, fazer uma operação aí. Aí, tudo aí, mano? Tá, é só isso, então. Aí, então é aí, né? Pelo amor de Deus, Zero, vai, volta pra lá, vai. Pelo amor de Deus. Aí, aí, eu uso aí. Agora a pergunta que não quer calar pros senhores. Não ouviram outro instrutor falando que vocês não estão entrando no exército, que era pra tirar a continência? Por que continua com a continência? A pergunta que não quer calar, por que todo mundo que vem falar pra gente tem que mandar um aí no final de uma frase, pessoal? O que que tá acontecendo aqui? Zero, dois, pode voltar lá. Isso aqui tá engraçado, mano. Olha só, o senhor sabe o que é o chefe de barca aqui. O que que ele faz? Eu quero saber isso aqui, véi. Até agora ninguém falou nada. Então fala aí, Zero. O chefe de barca, ele é o P2. Ele é responsável por comunicar no rádio, marcar no GPS e abordar o indivíduo. Positiva. O que que é isso aí, velho? O que que é isso aí, é isso aí, tá de brincadeira comigo? É isso que a gente quer no curso mesmo, seu zero oito. É desunião mesmo. É um sentando a mão no outro. Relaxa, fica tranquilo. Pelo amor de Deus, hein? Rapaz, o cara fala muito baixo. O delegado que tá aqui na minha direita, você conseguiu ouvir o... Ele tá falando muito baixo, ele parece que tá com medo. O aluno, você tá morrendo, aluno? Dá pra ouvir melhor agora, seu? Agora sim, ó. Ele tá falando agora. Ah, agora sim parece. Pelo amor de Deus, hein? E fala aí, o que que é ocorrência aí no código G? Que é Rio. Que é Rio. Que é T-I? H1 da minha. Beleza, o 01 aí, o que que é QSL? Entendido. QRA? O nome e identidade já apareceu do policial. O que que é QVX, cidadão? QTX, até a saída da abordagem, vamos supor. E o QTC na QSM? Mensagem, repetindo. É, fala pros senhores que esse bruxo de formação me dá pena. Você tá andando na rua. Hum, faço charada, eu sou bom. Dois indivíduos de máscara, o que que você faz? Sai correndo, sai correndo, que deve ser dia das bruxas, velho. Eu saio correndo, que deve ser dia das bruxas. Perguntaria o motivo, porque tá usando máscara no meio da rua. Se o cara for pego usando máscara na rua, atitude suspeita, ele vai ser indiciado pelo quê? Uso de máscara. Instrução facial. E o valor? 4 mil de muros. Bom, quero dizer como havia falado antes, esse curso de formação aqui é uma vergonha. E o outro tá de costas pra gente lá. Tá tímido, meu querido? Você pode falar que tem um momento, entendeu? O negócio é só não... Qualquer momento, você chega lá e já tá vendo a facção já. Não, na facção não. Tem que ganhar a confiança dele, entendeu? Caralho, que recontramento mais merda, mano. É os caras mais burros que eu já vi, mano. Caralho, velho. Mano, eu vou cortar isso aqui, vou direto pra parte que eles cometem, mete o louco nos caras, velho. E é o seguinte, eu não quero ver choro não, tá? Todo mundo tá com medo aí? Sim, senhor. Todo mundo tá com medo aí? Sim, senhor. Todo mundo tá com medo? Sim, senhor. Vambora, vambora pro norte, mano. Agora que vai dar o negócio, tem que tirar esse toço da minha mão, né? Mas como é que você consegue confundir uma piscina com um rio? É, então. Não, não, eu não lembro muito bem ainda. Ah, você não lembra? Então, o que é um rio e uma piscina? Não, não, não. Se era um rio, era uma piscina. Mas tive, você tem que levar esse hospital aí antes, ó. Fazer um exame de sanidade mental nele aí. É, porque o cara não sabe o que é uma piscina e um rio, acho que tá difícil um pouco, né? Verdade. Será que ele vai saber diferenciar o bandido de um civil normal? É, eu não sei nem se ele tá conseguindo enxergar que o senhor é um vermelho. É, esse olho vermelho aí não tá entendendo nada também. É muita água nos olhos, é droguinha. É, muita água nos olhos, deve ser mesmo. O que que senhores acham? É o quê? Cara, é o seguinte, hein? Agora a gente vai começar o treinamento. Vai esse monte de viatura lá pra cima, mano. Um monte de viatura, tiozão. Olha o todo de viatura que tem aqui, mano. Cê é louco, mano. Vai todo mundo pra lá, busão. Vai os caralho pra lá, velho. Ó, a busão aí da polícia militar levando uns recrutos aí, cabaço. Creio que vai passar ninguém, tá ligado? Mano, tem muito cabaço ali, velho. Você não tá entendendo, tiozão. Olha, cadê a viatura que eu ia, sumiu? É aqui, essa daí da direita, é isso. Que isso não dá pra ver ninguém dentro, achei que tinha que estar vazio. É porque a gente mandou colocar um super mais escuro. Entendi, entendi. Cadê, se quiser pode ir. Pode ir, pode ir na frente. Vai na frente? Pode ir, a gente vai na frente. Vai, vai, a busão, a busão. Caraca, agora sim o treinamentozinho, mano. Aí ele foi mais parte teórica pra saber se eles são burros e a gente confirmou, tá ligado? Agora a gente vai saber se eles têm macete, tá ligado? De manha. Ah, o que que é macete de manha? Manha é se você tem macete, tá ligado? Ah, bom de trouxa ali, ó. Não dá pra passar esse... É isso que eu quero. Eita! Agora tem QR, Eduardo. É, já tá. Se quiser ir na frente, aí tá marcado aí, no ar. GPS. E esse é o busão, não, ó. O busão, ele fica balançando assim, já era. É, o ônibus não precisa ficar balançando aí, não, tá? Caralho, parece o Lopes, ó. Ué, vocês vão ir reto? Viatura de E. Eles vão ir reto. Vamos jogar os caras lá naquele ali. Pode ir reto, vamos lá reto. Vamos pegar ele lá na frente, lá. Vamos pegar ele na frente. Ah, positivo, positivo. Tá mudando. Bom que a gente vai dando a limpa, vai ver se tem raça de pescado. Seria lá na porta da curva, a gente tá indo, negado? É, ali onde tem aquele... Aquele mato lá, aquele manguezal lá. A gente tá limpando a área. Ah, tá, vamos pela praia, pela hora da praia, né. Pela hora da praia é mais rápido. Cara, os caras foram lá por cima, a gente tá muito perdido, esses caras, né. Mas tá bom, a gente vai dando a limpa. Aqui, só vindo pra cá, só vindo pra cá agora. Vamos fazer a limpa, ver se não tem nenhum trouxa aqui parado. Pode ir pela hora, hein. Dá pedaço, pode ir aí ver a esquerda na próxima. A esquerda é todo mundo aqui na hora, hein. Então, é só virar aí, então. É, normalmente tem que ir, é bom. É, se você for reto ali, a gente cala em baixo. O que deu, hein? Não, não, porque acho que você deu uma cochilada aí, você deve estar com sono. Não, pô, foi certinho. Foi certinho, foi certinho. Não, é isso aí, não. Pô, tranquilo. Ainda bem que ele é outro pilotão, hein. Depois eu falei que é outro problema. Pô, a barbura fica puxando o volante aqui. Quer colocar aí pra eles, pra dar uma corridinha? Dá uma... A forçada na carcaça dos caras aí. Onde que vai ser o treinamento? Para, para todo mundo aí, para todo mundo aí. Passa o ônibus na frente. Para o carro aí, para o carro aí. Deixa o ônibus passar, passou o ônibus pra frente. Pode parar aí. Passa, para o ônibus aí, para o ônibus aí. Manda todo mundo correr, tinha reto aí já. Deixa correr, deixa correr. É, se quiser, quando eu tô acompanhando eles lá e... Cuidado aí, busão. Cuidado de atropelar aí, busão. Vai na frente, vai na frente, pra ninguém se atropelar na frente. Cuidado de andar na contramão aí, Deus me livre. E ver um louco da cabeça aí, ô, Steve. Vai lá, vai lá, vai lá. Rapaz, tem um cara ali que tá pro Guinness Book. O bicho corre, hein. É, então. Isso aí, vai pelo canto. Acostamento, acostamento. Parar, manda parar, manda parar, manda parar. É, faz todo mundo junto. Os três últimos aqui, Steve, não tava correndo não. Tava roubando, viu. Tava trotando aqui, descansando. Pra que que esse idiota tá correndo? Ah, não. Não é pra correr junto? Que que esse idiota tá sozinho? Ô, filho, espere aí. Caraca, olha a treta que tá dando pros caras correndo, velho. Ô, barbudo, acho que é melhor o senhor aí subir na viatura. Ah, rapaz, eu nunca vi o treinamento da polícia civil, então eu não faço nem testes. Tá certo ou tá errado, guys. Pode tá muito errado, pode tá muito certo, pode tá errado e certo, pode tá certo e errado, mas eu não faço nem ideia, velho. Aê, agora sim. Rapaz, eu tô velho mesmo, tem que aposentar. Ih, parque ali só tá no piquezinho, só no piquezinho, ó. Só no piquezinho. Boa, boa, boa. Banda de bichos feios, pô. Renan, e aí, senhor? Fica, dá a volta, fala lá por último lá, só pra gente ver se tem alguém andando. Só tem alguém cansado. Esse último grupo aqui, pessoal, esses últimos cinco aqui, eles tão morrendo. É, tô dando uma olhadinha. Ô, os caras. Bora, Chico, fua. Bora, vambora, 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 rapaz. Passa por cima. Passa por cima, Gaúcho, passa por cima. Não, tá bom, tá bom. Agora eles tão correndo, agora eles tão correndo. Que isso, mano, é um tanto de coisa, velho. Aí, agora sim, é tudo juntinho. Agora sim. Agora tá correto aí, tem que ficar junto. Graças a Deus. Alguém desce aí, faz eles cantar alguma canção de pontaria. Vambora. Inventa aí, se quiser, se não tiver na cabeça aí, manda cantar aí, Xuxa só pra baixinha também. É, mas, Vitor, que tá com dois destinos. Manda cantar alguma música da Xuxa. Pô, momento vergonha ali, ó. Olha o meu piquezinho amarelinho, é isso? Atenção, senhores aí que estão correndo. Todo mundo gritando aí, cantando, vibrando. Viu o pintinho amarelinho? Vambora, vai, quero ver. Quem não falava, que não... Ah, é? Sala, é aqui na minha mão. Sala, é aqui na minha mão. Sala, é aqui na minha mão. Sala, é aqui na mão. Pedido do careca aí, ó. Não, tô escutado. Eu tô a vi-lo, fala alto. Mais alto. Isso, calma. Faz o seguinte, o coronel aqui sabe uma infantaria aqui, alguém entra aqui, assumiu o ônibus. É por mais a que faz. É por isso, viu? As canções da infantaria são legais. Mas, rapaz, você pega essa viatura do lugar? De novo, de novo, de novo, não para não. Viu o pintinho amarelinho? Cara, é aqui na minha mão. Vamos, porra. Rapaz, volta aí. Que não tem canção. Nossa, você viu o incêndio. Cara, é que bato. Eu vou mandar escatar o teu músico aqui, velho. Meu Deus do céu. Rapaz, se esses caras dependessem disso pra viver, eles estavam lascados. Tudo bom. Eu tenho muito de Deus, mano. Cuidado. É isso, velho. Os caras, velho. Cadê? 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 Cinco patinhos. Vai, cinco patinhos agora. Cinco patinhos. Ouro do paz. E a dedo das mudanças. E as parábolas. E os patinhos voltaram. E a todos voltaram? A música tá errada aí. Foi só um dos outros lá. Ué, mas nunca vi cinco patinhos nessa versão que acaba em um verso só. Vai lá, vai lá, vai. Quero ver quem ia puxar um Halseixas aí, vai. É da minha época não. Tá bom, vai. Canta a música do Mamonas aí então, né. Não precisa que vocês o conheçam. Bora, minha Brasília amarela aí, vai. Pô, isso é o Mamonas Assassina? Tá suando, Steve? Eu vou lá. Todo mundo cantando, só tem um cara cantando E o outro cansado lá Caralho, quem botar esses caras no busão, esses caras vão correndo Tá cansado é este? Só tô falando que esse cara é Steve, vou ter que dar um tapa na cabeça dele A gente tem que botar esses caras no busão aí O coronel, para o busão aí, vamos pôr esses indivíduos aí dentro aí porque não dá não O cara é muito frouxo Prepara o físico, tá fora Desliga o ar-condicionado aí de trás, deixa no calor Foi engraçado demais isso Tem os caras cantando em um piquinho amarelinho Nossa mano, cai tudo Aê, é aqui que a gente tem que entrar Esses alunos aí estão pensando que a gente tem o dia inteiro aqui, cara Tá tudo andando aí É por aqui que desce? Direito, direitinho, dá pra fazer um caminho certinho aí Aí vira esquerda agora Por aqui mesmo, aqui mesmo Tem que cruzar esses riozinhos aqui o dia inteiro Lá até perto do Zambu Tem um pra frente aí, tem um pra frente correndo aí Tem um pra frente Eu vou bater Segura ele aí, segura ele aí Melhor deixar aqui mesmo Tem KVTR, KVTR Não quer deixar aqui mesmo não? Aqui, aqui em cima? Aqui, aqui desce, aqui tem uma rampa aqui Dá pra descer aqui a pé, normal Caraca, todo mundo é aporrentado lá embaixo Tá bom aqui, tá bom aqui Tem uma casinha abandonada ali Na casa ribeirinha É bem na esquerda do rio ali Do riacho Bora, vambora, vambora Caraca, mano, olha isso aqui, velho Só tem de mar que tem aqui em cima Um do lado e o outro, tá surdo? Um do lado e o outro, meu querido Pelo amor de Deus Você é surdo? Do lado, olho vermelho Olha pro lado, olho vermelho Agora, meu querido, acorda Você tá dando risada por quê, filho? Caraca, que porra Retada, velho Seguinte, senhores Aqui os filhos choram e a mãe não vem, entendeu? Agora é o seguinte Tá todo mundo com cacetete aí? Pô, Gil Dá umas porradas neles aí, vai Bora, cara, dois Daqui a pouco um policial vai tomar uma, velho Eu tô rindo por causa disso, ó Daqui a pouco Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Que isso, mano? Isso é treinamento mesmo de verdade Que isso, mano? Eu tô no exército aqui, velho Matheus Medina, dá umas porradas no Matheus aí, gente Tá bom Pede pra sair, mano É a fase de treinamento Pra saber se tem resistência no rosto Hum, entendi Caraca, mano Caraca, mesmo uma porretada que eu queria dar, hein, mano Mas eu não vou fazer isso, né Meu RP Meu RP é igual do cara, né Eu só saio do RP dele Porque eu vejo o vídeo dele, então Eu nunca vi ele dando essas porretadas a ninguém Vou ficar na minha Por que vocês estão parados aqui ainda? Bora Corridinha, corridinha todo mundo Corridinha, corridinha Meu Deus, até eu tenho que correr Porque eu tenho que ficar vendo esses trouxas Ah, na real eu vou correr, não QT, o Steve Bateria? Ah, eu nunca vi esse tipo de treinamento, não, mano Na real Eu não vou falar pra vocês Se tá certo ou errado, não, filho Ih, pelo menos eu nunca vi Olha os caras onde que eles estão tendo que andar, mano Na água, velho Vamos ver, vamos ver, mano Cadê? Cadê? Cantando o hino nacional Mais alto, mais alto O próprio peito? Que isso, mano Os caras não nem cantam o hino, velho Mais alto, parece que eu não tô ouvindo ninguém cantar, hein Mais alto Que que é isso, velho Meu Deus, o cara sabe cantar o próprio hino, mano Que isso, o cidadão não sabe nem cantar o hino nacional do seu país, rapaz Cadê o Steve Maconheiro aí? Cadê o Steve Maconheiro aí? Oito, nove, nove, dez Caralho, o cara não anda ali, velho Deixa eu dar o cortezinho e já volto aqui, mano Isso aqui vai demorar, velho, calma aí Você pode estar... É... o delegado aí dá um passo à frente aí, ô senhor da Silva Gente, beleza? Vamos falar Seguinte, senhores Esse daqui é o delegado da... da civil, entendeu? Essa da parte de investigação, entendeu? Vocês sabem qual é a função do delegado? Levanta a mão aí e fala Então, senhor, vamos ver Ninguém sabe Nenhum dos seis sabe a função? Você tá de brincadeira, hein Vocês acham que numa ocorrência vai ter esse tempo de pensar, senhores? É quem planeja a operação, senhor Faz a separação das equipes Quem promove a investigação Quem separa... qual nível vamos seguir Quem dá o... O veredito final, se vamos fazer uma operação ou não Você escreveu na mão essa resposta aí, ô filho? Negativo Certeza? Absoluto Acho que não pode ser na mão, porque ele tá com a mão pra frente, né? É, então É, eu judei Estreio, hein? Estudei uma nova Não, não, mas foi uma resposta boa É, então Por isso que tá perguntando se você tá lendo aí Estreio aí, velho, sei não Seguinte, alguém sabe a função do... do escrivão aí? Ele... foi do trabalho burocrático aí da polícia Ah, então... Qual o trabalho burocrático aí? Fala pra mim Ah, preencher a pena do indivíduo Só isso, velho? É isso aí? É o escrivão? Deu pau aí no processador Recolhe fiança também Ah, seria banqueiro Negativo Ele escreve também? Sim Sim, senhor Faz a anotação das operações Pelo amor de Deus, tá bom esse negócio aqui Ele escreve ou ele digita? Ele digita, documenta... Ah, cara... Ele pode ser investigador de campo aí Ele pode... é o que vai botar a mão na massa aí Vai subir a favela Quando tiver operação Não, senhor É um modo de falar Que ele vai fazer o trabalho duro aí Seja técnico Eu tô rindo demais, gás Na moral, velho Eu tô até chorando aqui, velho Aí você já ia deixar passar um cara ali Com a maconha ali Se tiver cocaína, né? E aí, olho vermelho, sabe não? É, daí já especializa Você entende isso aí, né? Ah, acho que é... Acho que é a 10 pra cima eu uso Ah, 10 pra cima? 10 pra cima não Esse olho vermelho foi entregado, hein? Não, dá um pau aí aí Dá umas porradas aí, vai Vem aqui, filho Vem aqui, vem aqui Esse olho vermelho foi entregado agora Ele vai com a mão na cabeça aí, né? O que que significa pra vocês posse de... Sul de produtos? É um produto que tu pode transformar em um produto tipo metanfetamina É um produto que pode transformar em um produto, né? É isso aí mesmo É isso aí, boa resposta É isso Parabéns Parabéns, mano Deixa eu dar um corte aqui, velho Caralho, só tem bula, velho Eu já volto com outro teste, mano Os senhores me surpreendam Porque se eu ficar decepcionado aqui Os senhores vão tomar um pau, entendeu? Os caras vão nadando naquele rio ali na frente, ó Eu tô nadando até aquela cabana lá embaixo Pode beber ela, é difícil Pode, pode beber Bebe a água do rio aí, ó Tem bastante água Vamos, filhos, vamos Ô, quer beber água? Vai lá, vai lá Vai cantando o hino, cantando o hino, vai Cantando o hino, tá ouvindo, não? É, você tem que dar uma andazinha aqui, é, pra ele nadar, velho Tem que andar por aqui, ó Dá pra andar aqui, ó, de boa Agora eles vão nadar, ó, lá Agora eles vão nadar, deixa eles nadar, tio Até a cabana lá, ó Ai, caralho, velho Nunca ri tanto O cara tá batendo dentro da água, mano Que isso, velho Vai nadar, vai, vai Ó, o cara não tá nadando até a cabana, ó Safada Ó, cortando o caminho, cortando o caminho Que isso, só pra nadar até a cabana Não é pra nadar até a cabana, não, isso aí? Ô, Steve, tem coisa errada aí, Steve Tinha como subir aí, rapaz Pelo rio mesmo Eu tô mandando na cabana e volta pra lá de novo Lá onde os estives são Já manda dar peixinho, já, aí Aê, ó Um caiu ali com tudo Até que eles chegarem, vocês mandam eles embarcar de novo Caiu de barriga Ele ali é miséria Boa, amor Se chegar aí, vocês podem mandar voltar aqui de novo Vai lá Pode voltar nele lá de novo, lá do outro lado, vai Volta, anda, anda, anda Volta, volta Vai lá, ele fez a continência, filho Vamos Volta, filho Tá parado aí, porque Vamos, filho Dá-me uma porretada, logo pra entender Bora, irmão, volta lá, irmão Vamos O cara ficou paradão, mano Meu Deus do céu, velho Que isso, rapaz Vai matar o cara, dando choque na água Calma aí É pra gostar mesmo É pra gostar mesmo Que isso, mano É isso, olha isso, velho Caralho, o cara se sacudindo Ih, matou o cara, velho Ih, mano, também deu choque no cara na água Aguenta, aguenta, esse problema É isso Caralho, puxado É aquele ali quase foi Nossa, cara Você é louco, esquece que tá na água não, caralho Eu só doei O cara tinha morrido, porra Caralho, vamos pro próximo teste, guys Vamos ver o que eles vão fazer aqui no próximo teste, velho Certo Eles fizeram um monte de perguntas Eu nem gravei não, guys Foi muita pergunta ali Agora eles vão simular uma abordagem, guys Vamos ver como é que é Primeiro vai estar dirigindo Aí o P2 vai dar a voz do cara Descer do carro E o P3 vai fazer a verificação do perigo Sempre padrãozinho Entendeu? Não tem muito segredo A gente vai fazer só um exemplo aqui pra vocês entenderem Lembrando que a abordagem na rua é sempre pistola Ação de rua é sempre pistola Tá? Pra vocês já estarem cientes A gente porta fuzil mesmo Também, mas não pode atirar, não sei, em ações De joalheria e de banco central Essas paradas assim, entendeu? Outra coisa, hein, Bergoto Só pra acrescentar aqui Seguinte, senhores Como eu expliquei lá embaixo Sobre as perguntas Fazer aquela abordagem, né? Isso se aplica em áreas que não seriam de risco Entenderam? Por exemplo É a área de... Cara, ele tá judiado, hein, esse daqui, mano Olha a cara do cidadão, mano Caralho, velho Ah, tá, né? É um monte de sarda Isso aqui tava cheio de marcação de cortado Pode estar colocando a viatura E resolve na DP Positivo Resolve lá na DP Se estrouxa, mano Caralho, se estrouxa Se tiverem algum problema Necessita de um QRR Só joga no cupom, né? Modula no cupom Se eles estão pedindo um QRR Naquele QTH Certo? Caralho, velho Esses caras estão batendo forte aqui, hein, velho Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Esse treinamento Esse escabaço aí, mano Eu não passaria nenhum Quer dizer Tem um ou dois ali Que tá se destacando Correspondendo meio as perguntas ali Vamos ver, vamos ver Vai começar o treinamento aqui dos caras Ó, ó O que aconteceu? Quem sou o carro aí? Eu sou o P2 Não, o cara subiu no volante aí E tá aí Dormiu aí Dormiu aí, cidadão? Bisonha Tá de brincadeira, né? Eu matei isso, ele já sai do carro Pelo amor de Deus Ah, ele tá de brincadeira O Bisonha ali Brincadeira Meu Deus Já começou bem o treinamento Na moral, tô rindo demais esse treinamento, mano Já tomou uma três exata Vai, vai vocês dois Ah, caramba Eu me quebrou Olha lá, olho vermelho É sua vez aí Calma aí, tiro Tem que tirar o rapaz aí Calma aí Não passa por cima não Calma aí, calma aí Descobre Podem chegar um pouco pra frente Pra ver se... Ele já tá autorizado já? Pra começar? Tá, então tá autorizado Vai, vocês são autorizados Senhores, desembarcam o veículo por gentileza Com a mão levantada Tem que falar alto, hein? Pra trás do veículo por gentileza Desembarcam Não, mandou os treinamentos pra trás do veículo Pra trás do veículo com a mão na cabeça Tá realizando uma revista aqui nos senhores Pra minha segurança Positivo? Positivo Agora fazendo a abordagem dele aqui Treinamentozinho, ó Permanece com a mão na cabeça Fica de olho não Se você ficar dentro da viatura A outra entrou na viatura Deixou o amigo dele sozinho Ué, e que o outro entrou na viatura? O senhor não viu Porra de atraso na área Esse cara tá brincando de Top Gear, aí? A truma, a porra da viatura Negativo, aqui, eu tirei lá na escolinha do seu João Ele tem top Vai ter que conversar com esse seu João Não é porque não tá fazendo o trabalho direito Não, não pode Nada é isso Só tem que ver com o mecânico também, né? Tem a possibilidade de ver quem tá dentro? Não tem Quem tá de fora não consegue ver quem tá dentro Eu não sei se é um cidadão de doença Tá fazendo um bom treinamento ali Beleza, beleza Tá até que fez uma abordagem tranquila Objetiva Tá passando o sinal vermelho E vou fazer uma notificação também Pro senhor diminuir o nível desse insufrime aí Porque tá impossível Tá tranquilo Fazendo a papelada aí Peço que os senhores permaneçam no local Olha lá, pra atrapalhar não, seu trouxa Vai indo Só continua, mano Agora eu quero ver a abordagem dos outros três lá, mano O outro ali tá querendo voltar pra DP pra preencher isso aí Que isso, mano Pegou a RG Conferiu Mas aí você conferiu a placa do carro Como é que você fez aí? Você pediu pro teu P1 juntamente com o dono do veículo verificar? E aí? Ele poderia fazer alguma coisa do veículo aí Não revistou o carro Não checou a placa E o outro querendo voltar pra DP pra poder Tá ligado? Preencher o papel, mano Dessas duas abordagens Dessa abordagem que eles tiveram Tive um problema de garganta aí Meu Deus do céu É, mano, tem que tomar uma partilha aí Eita, tá atropelando aí Cuidado aí Não, não, P1 Cuidado aí, meu Olha só, vou ensinar uma parada pra vocês Quando vocês forem desembarcar do carro Ó, Chif, tô desembarcando Entendeu? Porque aí o cara vai saber que ele não vai puxar a porra da VTR pra frente, velho Entendeu? Pelo lado O P1 fala, desembarcar Aí, tá ligado? Autoriza Positivo, certo, certo Vai, vai, dá uma rézinha aí Volta com o sirene ligado e a porra dele Dá uma licença aí, pôs Porra, essas abordagens aqui Poxa, poxa Poxa, poxa Poxa, poxa Vou passeando aí Como é que tá aí o negócio? Vai, vai, vai Como é que tá aí o negócio? Poxa Não tem nada de errado É, tô tirando por do sol Ó, negativo Negativo Meu Deus, vamos ver como é que vai ser a checagem dessa aqui O outro tá aqui, olhando O carro aí dos senhores? Ó, o outro dando um círculo em volta do carro Ele vai olhar a placa, ele olha a placa da frente, tá ligado? Lá atrás também tem uma placa, se liga, ó Ô, p1, verifica a placa da frente Ó, o outro vermelho tá perdidão Fica olhando ele, mano Não tem nada de errado aí no carro dos senhores, né? Negativo 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 Os senhores têm passagem aí pela polícia? Caralho, tô vendo uma doze ali dentro, mano? Como que não tem nada? Você consegue passar a série de jeito pra eu verificar? Caralho, mano, que esgula, na moral, guys Eu vou fazer o seguinte, acho que esse aqui é o último teste Eu vou dar um cortezinho, mano E a gente vai fazer tipo uma patrulhazinha pra encerrar, tá ligado? Pra ver se a gente pega alguma coisa aí na rua, tranquilo? Então esse aí foi o treinamento da polícia, eu não sei quem vai passar Eu não vou mostrar, porque, né? Para não ter aquele metagamer, tá ligado? O pessoal, tá ligado? Não meteu logo, então eu não vou mostrar Pra contar a piada, garoto? Qual o serial preferido do vampiro? Eu já ouvi essa daí, não, velho? Eu também, velho Rapaz, eu já contei essa aí? Acho que não, pô Você já contou essa daí, velho Caralho, mas cinco veias já contou essa daí, velho Tá bom, termina essa piada aí, então A aveia... A aveia, já ouvi essa daí, já Tem que ter outra, garoto Que esse livro de piada só ia quer uma folha? É, rapaz, pior que tá ficando curta Cada vez tá acabando mais, sabe? Que isso, velho Bom, vamos lá Quando os americanos comeram carne pela primeira vez? Quando os americanos comeram carne pela primeira vez? Quando... Posso falar aqui? Quando chegou o Cristóvão com um lombo Meu Deus do céu Que isso, velho Com um lombo, pô É que ele chegou lá, né Descobriu lá, deu-se lombo Ah, ele descobriu os Estados Unidos É Caralho, aí Descobriu a América, né Quer mais? Mais ou não? Manda aí, manda aí Bom Qual é o rei dos queijos? Requeijão, mano Essa daí é fácil Ah, posso sair Essa daí foi fácil Mas você sabe que requeijão não tem nada a ver com queijo, né? Requeijão é feito de nada a ver com queijo É, deve ser É a piada da bota Tá legal, tá legal É, complica Vai, mais uma Caralho, esse cara tá na abordagem ainda O que o pato falou para a pata Quá, quá Vem, quá Vem, quá Meu Deus, o carro é por aí, velho Na moral Que que é isso, velho Caralho, tá até de se ir pra lá, mano Na moral, velho Isso é doido, velho Já dou um cortezinho aqui Já volto Ixi, que aquilo? É, cara Terminou aqui Passaram algumas pessoas Eu não vou mostrar quem foi que passou Esse pessoal não vai ficar junto com a gente Esse pessoal vai trabalhar lá embaixo Na outra delegacia da polícia civil Entendeu? E aí os melhores lá de baixo Vão subir pra gente, tá ligado? Ou seja Sempre que a gente tiver uma investigação A gente não vai passar lá pra baixo não Vai ficar só entre nós ali Se a gente tiver alguma lá embaixo Eles passam pra nós Porque Eu tenho que pegar confiança com os caras ainda, tá ligado? Eu não conheço nenhum deles muito linda não Então quem vai fazer isso aí Esse esquema é o delegado da outra delegacia lá embaixo Tranquilo? Agora vamos fazer uma patrulhazinha Vamos voltar ali Vamos fazer uma patrulhazinha Ver se a gente acha alguma coisa, né? Quero dar uma patrulhazinha lá naquele local de novo Lá na Grove, mano Eu tô achando que aquele lugar tá um pouco perigoso Eu tenho que pegar o chefe da outra favela ainda também Essa semana a gente tem que fazer muita coisa Aproveitar que tem bastante policial agora Pra ajudar a gente nessas empreitadas Vamos voltar lá pra base Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri